Na lavoura dessa vida, desde cedo eu pelejei, recordo cada semente que na terra eu seputei e tive que aprender que eu só podia colher da árvore que eu plantei. Aprendi que muito cedo o cabra já é testado, pois sempre tem dois caminhos, frente a frente, lado a lado, e a gente tem que escolher a estrada a percorrer e o caminho a ser trilhado. Não sou culto nem letrado, vermelho, falo vermelho, caminho de pé no chão e nunca achei isso feio. Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu para cobiçar o alheio. Eu já vi muita família, eu já vi muita família passando por precisão, 5, 7 até 10 filhos numa seca no sertão, no meio da desigualdade vencendo a dificuldade e nenhum vira ladrão. Todo dia eu peço a Deus saúde para trabalhar, que me dê sabedoria e coragem para lutar, e que eu perceba sim, que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Que eu não sinta a inveja da riqueza de ninguém, e se um dia eu enricar, que eu não esqueça também, que granfino ou da ralé, a gente é o que é, e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro não vai comprar, sentimentos, atitudes, histórias para se contar, todo o resto é passageiro e no dia derradeiro ninguém consegue levar. Será mesmo que compensa, meu povo? Será mesmo que compensa ter barco, moto, carrão, ter conforto e segurança morando numa mansão, mas quando olhar para o espelho dá de cara com ladrão. E olhando para o espelho, refletindo a consciência, é que a gente descobre, sem precisar de ciência, com toda simplicidade, que caráter e honestidade vêm de dentro da essência. E é justo essa essência que mostra nossa beleza. Seja o cabra rico ou pobre, plebeu ou da realeza, ter na conta honestidade é nossa maior riqueza. Seja o cabra rico.